Agora por que? Aí eu vou falar, porque eles ainda não acharam também a liga metálica capaz de coisar. Agora o segredo pode ser na alteração do isótopo, por isso, ou talvez um isótopo alterado pode não ser tão explosivo, pode ser uma série de coisas. É como o próprio Sacani, o próprio Serjão diz, pode ser um milhão de coisas. Mas eu queria voltar aqui no que eles falaram que a gente tem que fazer caso ocorra uma invasão alienígena. Um dos aspectos aqui que eles colocam é que a gente tem que ter bombas atômicas daquelas antigas. Por quê? Porque as novas não interferem diretamente a esses seres ou as naves deles. Só que antigamente, quando tinha as abduções, vinha muito mensagem desses seres falando, ó, tem que acabar com as bombas atômicas. Por quê? Provavelmente... Tem que ter caso de ogiva no cara desativada, a gente achando que eles eram pacifistas, eles estavam armando... Aí eu falei, perguntei se eles sabiam mentir aí, ó. Então, isso aqui que eles colocaram no livro, embora pareça ser infantil, né, mas pode ser algo que resolva. Porque naquela época, década de 80, comecinho de 90, os seres mostravam uma preocupação pra raça humana que eles tinham medo de bomba atômica também. Ó, vocês têm que parar com isso, senão vocês vão acabar se destruindo. Mas a gente sabe hoje que a bomba atômica lá do passado, ela interferia até em outras dimensões, em outras coisas. Aí, supondo que esses seres não são extraterrestres, e sim seres de outras dimensões, interdimensionais, aí afetaria. Nos portais, seja lá como que eles estão chegando aqui, né, eu tô supondo aqui. E uma outra coisa que eles falam, que a gente teria que aprender técnicas terroristas. É. Se formos atacados numa invasão... Guerrilha. Teríamos que agir de forma... Invasão de Los Angeles. Guerre de Los Angeles. E a gente tentar se unir o máximo, pegar as nações do mundo, se unirem, que é o que acontece em Independence Day, né, nos filmes e tal. Então, o que tem aqui, em termos de indicação do que a gente teria que fazer, é básico, mas eu não sei se resolveria por conta da tecnologia que esses seres aparentemente têm. E a gente não tem nenhum poderio bélico pra fazer frente a eles. Eu acho que assim, numa invasão iminente, se os caras viessem pra realmente, pra tomar, eu acho que a gente não teria como contestar. Porque se eles estão vindo pra tomar, no mínimo eles já estudaram, eles sabem o que a gente tem, e ninguém entra na guerra pra perder. A Rússia, então, não contra a Ucrânia pra perder, não. Agora, a Ucrânia não entraria na guerra contra a Rússia. Entendeu? Tipo, o cara fala, eu vou começar esse negócio pra ganhar. Então, acho que assim, se acontece uma invasão nesse porte, eu acho que a gente pode tentar o que a gente quiser, a gente não vai conseguir. Conter. Agora, as nações estão se articulando pra ter equipes especializadas pra combater uma invasão? O que vocês acham? Como? As nações... Vamos falar, os Estados Unidos e Inglaterra, vou falar, esses dois. Eles têm equipes treinadas, capacitadas com armas específicas pra atuar em uma invasão alienígena? Vocês acreditam que tem? Sim. Tem. Tem o SAS, por exemplo, que é da Inglaterra, é uma equipe de operações que ela atua até nas questões mais complicadas de terrorismo. E eles têm uma arma, isso é público, você entra lá na internet, você vai, tem matérias... E eles têm uma arma que é uma espécie de espuma que quando você atira no alien ou na pessoa, ela começa a solidificar instantaneamente sem matar a pessoa. Então, você pode neutralizar a ameaça... E pegar a ameaça pra estudar. E pegar a ameaça pra estudar. Então, isso já existe. E essa equipe que tem na Inglaterra, ela é composta de 20 pessoas. E também o Trump, na época, pegou aquela tropa espacial, né, que todo mundo ficou tirando sá, dando risada e tal, e mandou esse pessoal pra treinar junto com os ingleses. Mas, de igual forma, a gente tem informações, mas não tem isso publicamente divulgado, de que na China e na Rússia também eles já teriam algo do tipo, né, pra tentar combater. Embora, assim, eu acho muito fraco ainda o nosso poderio bélico pra fazer frente a esses objetos. Principalmente por conta das características que eles têm. Não, você vê, a gente com o nosso Mirage não conseguiu chegar perto do objeto. Chegou perto, mas o objeto brincou com a gente. Ele acelerou pra... Então. 15 vezes o resultado do som. O que que a gente tem de mais rápido aqui, ó? Que chega a 33 mil quilômetros por hora. Que é 27 vezes mais rápido que o som, né? 27 MEC, atualmente. Nós temos alguns aviões, aqui tem o MiG-31 e o Avanguarde, né, que é capaz de alcançar 27 vezes. Mas não faz curva, né? Nessa velocidade ele vai reto. Não, vai reto. Esses objetos fazem curva de 90 graus. Só que tem objetos que superam 27 MEC. Na casuística ufológica tem coisa. Com esse negócio que eu mostro que tá rolando no Congresso americano de denúncia e tudo mais. Falando de tecnologia, atual, né? Atual. Voltou no ar, no YouTube, um vídeo do OVNI de Aguadilha. Era um helicóptero de controle de fronteira que viu o objeto na cidade e ele começa a acompanhar com a câmera, com o FLIR. E o objeto tem uma velocidade constante e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E é interessante que, assim, na época que a gente pegou esse vídeo, a gente fez um estudo. A gente viu que o helicóptero ficou rodando em volta, porque no vídeo ele mostra latitude e longitude. Então a gente foi fazendo os cálculos, a gente vê que o helicóptero tá dando volta e o objeto tá fazendo assim na cidade, ó. Não é passada. E chega uma hora ele vai pro mar. A hora que ele vai pro mar, ele entra na água e sai da água sem fazer aquele splash. Sabe? Não tem gota. E a velocidade não diminui. Aí ele entra um, sai dois. Os dois viram um. Ele entra na água. Acelera e vai embora. E foi filmado por um helicóptero oficial do controle de fronteira dos Estados Unidos. Esse vídeo tem na internet. É, depois... Ele procura. Pode procurar por OVNI de Aguadilha. OVNI de Aguadilha. Ou UFO. Aguadilha é UFO ou alguma coisa do gênero. Porque é um vídeo muito legal. Que, inclusive, é uma das evidências que eles mostram do governo americano. Que, assim, é algo que não tem a menor explicação. Não dá pra explicar aquilo. Eu vi um vídeo com o Neil deGrasse Tyson, sabe? Sim. E ele fala. Esse é um caso que eu não construí. Ele falou. Não dá pra explicar. Porra. Ele falou. Não tem como. Porque é um documento oficial. No site da área tem esse vídeo também. Tipo, não é o Joseph qualquer que foi lá e filmou, não. É o helicóptero de segurança nacional que filmou o bagulho. Não dá pra explicar aquilo. Militar, né? Militar. Com equipamento técnico. Tá lá. O objeto não é uma ilusão de ótica. E você ouve. O cara fala. Eu tô vendo ele. Ele dá zoom. Ele tira o zoom. Ele muda. Ele muda a frequência do FLIR. Fica branco. Fica preto. Você vê que ele é sólido. É sólido. Eu tô acompanhando e é sólido. Não tem hélice. Ele é tipo um disco. Um discoide. E vai indo. Tem um joguinho de... De... Não tem a aparente propulsão também. Não tem uma propulsão aparente. E é constante a velocidade. Ele não acelera, não diminui. É constante. Mesmo quando ele entra na água e sai. É bem legal e assim... É uma prova irrefutável. Ah, mas é extraterrestre. Olha, eu não sei se é extraterrestre. Mas você conhece alguma coisa na Terra que entra e sai da água. Não mexe a água. Se multiplica em dois, vira um. E depois acelera e vai embora. Eu não conheço a tecnologia. Tecnologia de ignorar a lei da física. Exatamente. É o nosso avançado. Eu não conheço nenhuma tecnologia que ignora a lei da física. Então assim... Ah, como é que você pode falar que é extraterrestre? Eu não posso falar que é extraterrestre. Mas eu posso dizer que não existe tecnologia na Terra que possa ser isso. Não é identificado. Então é um objeto vador não identificado. É aí que entra o OVNI. Agora eu queria fazer uma pergunta para todos aqui. O que vocês acham? E se estivesse ocorrendo uma operação desses seres, assim, bem sorrateira, e na intenção de pegar o nosso DNA, o nosso material genético, combinar com um deles e trazer, assim, futuramente os híbridos, né, que seriam formados dessa combinação e trazer para, de repente, invadir a Terra? É algo que é bom para um filme ou é algo que seria plausível como conjectura? Ou vocês acham muito absurdo... Eu acho que muita coisa tem que acontecer antes. Muita coisa tem que acontecer antes? Muita coisa tem que acontecer antes. Não, agora... Aí eles vão ter que fazer isso, depois fazer isso, depois fazer isso, o que aconteceria se acontecesse lá na frente? Acho que é uma situação tão límite. Se a gente já for esse híbrido aí, todo mundo... Então, é o que ele falou. Aí eu vou falar um negócio para vocês, então. Você quer falar alguma coisa mais? Não, não, manda, manda. Olha, alguns pesquisadores ufólogos americanos, eles acreditam muito nessa questão de que está sendo criado um híbrido realmente. Um dos principais ufólogos é o David Jacobs, que ele escreveu esse livro aqui, A Ameaça, e depois ele escreveu Infiltrados. E nesses dois livros aqui do Jacobs, além de ele ter também o apoio do Buddy Hopkins, já falecido, que era um pesquisador que lidava com abduzidos... O Buddy Hopkins fez o Intruders, não é? Fez o Intruders, do filme Intruders, também. Você assistiu o Intruders? Eu assisti, cara. Eu aluguei dois filmes nesse fim de semana. Intruders e Mundo Proibido. O Intruders tem o nome de jogo pornô, né? E nessa época, nessa época, não vi a caixa do filme. O filme se alugava na locadora, vinha com um envelope da locadora, de plástico. Então minha mãe chega em casa, olha as duas fitas em cima da mesa. Mundo Proibido e Intruders. Nossa! Bicho, até eu provar, e não podia colocar, né? Porque não vai colocar esse jeito nenhum. Até eu explicar. Demorou um tempo. Então, o Buddy Hopkins, juntamente com o David Jacobs e o John Mack, já falecido, um psiquiatra de Harvard, eles acreditavam que algo estava acontecendo nesse nível, né? De criar os híbridos. E aí tem, no Infiltrados, por exemplo, tem várias transcrições de hipnose com abduzidos, onde, às vezes, eles pegavam o próprio terrestre e colocavam junto já com o híbrido pro terrestre treinar o híbrido. Mas seria uma experiência de colonização ou seria uma espécie desenvolvida pra melhor se adaptar às condições na Terra? Então, eu acho que as duas coisas. Porque, assim, a gente não sabe porque eles não falam qual seria o real objetivo disso. É o motivo aqui. E por ser sorrateiro, isso me preocupa. Porque se eles não trazem pro abduzido claramente, ó, estamos fazendo isso por conta disso, 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 é porque tem alguma coisa, escusa, que a gente pode interromper e os maiores prejudicados seriam eles. E você sabe que existe uma outra teoria, né? Além do golfinho, a teoria do gado. Do gado. Que nós somos criados, nós somos cultivados aqui. E aí entra a história dos anonais. Ah, esse vídeo mesmo, é maravilhoso. É esse aí, ó. Vamos ver o vídeo primeiro e depois eu continuo aqui. Vamos lá. É desde o começo ou não? É muito bom. Deixa eu ver. Já dá uma. Joga pra cidade. A hora que a gente chega na cidade que fica legal. É esse daí? Chega pra cidade? Vamos ver. Vai mais pra frente. Vamos ver se é esse. Ele tem que chegar na cidade. Acho que não é esse, não. Ele tá sobrevoando a cidade. Aí, ó. Aí, olha isso. Olha isso, cara. Tá sobrevoando uma cidade ali, ó. Olha a velocidade disso. Depois ele vai pro mar, né? E tá vendo ali, ó. 184 pés. Aí a gente, no lado esquerdo, latitude e longitude. A gente usou tudo isso aí pra fazer o mapeamento na época. Aí, ele já tá na água. É, ele tá na água. Só ele dá, ó. Entra na água e sai na água. Entra na água e sai na água. Olha lá. E você viu que não mudou a velocidade dele? Quer ver, ó. Quando ele some, ele tá por baixo da água. Olha lá. Entrou na água. Vai sair ali. O cara perde ele um pouquinho. Olha lá. Ali, ó. Saiu, ó. E, cara, não mudou a velocidade. A resistência da água ali, né? Zero. A resistência da água é zero, cara. Não afeta. Olha lá. Ele começou a afastar a câmera pra pegar. Pegou de novo. Olha lá. Ele tá tão baixo que ele tá entrando e saindo da água. Olha lá. De novo saiu, ó. Isso é câmera de quem? É do helicóptero de controle de fronteira. Militar. Será que é o Border Control? Sei, sei, sei. Olha lá. Virou dois. Olha lá. Virou dois. Olha lá. Um em cima e embaixo. Ou será que ele projetou outro do lado, talvez? Ou será que tinha um embaixo da água já ali que começaram a andar junto? E o cara tava fazendo o controle de borda. Ele usufruiu pra ter um movimento humano na fronteira. E aí ele pegou isso daí. Caramba. Fala, Edson. Você tava falando de uma coisa. Não, então. Aí, com relação, então, aos infiltrados, né? Esses híbridos, alguma coisa tá se processando. Nas hipnoses, como eu tava falando, elas são feitas com os abduzidos e eles revelam que às vezes estão ali em alguns momentos dentro da nave ensinando essas pessoas híbridas aí que é meio parecido com eles, meio parecido com os seres também. Agora, qual a intenção? Será que lá na frente eles vão estar usando essas pessoas pra se infiltrar no meio da gente? Ou pra domínio, uma invasão maciça? E aí quem... O ser humano aqui vai extinguir, né? Que a gente já vê em alguns filmes aí a abordagem da extinção também. Não assim por extraterrestre, né? Mas tem um filme aí que ele aborda que é a tecnologia, a inteligência artificial, né? Os robôs já exterminando o pessoal na Terra. Tem essas coisas também. Então, é preocupante essa situação e ele chegar a essa situação, eu entendo que é porque vem se acompanhando as abduções desde a década de 30 até o momento atual e é muito interesse desses seres, dos tripulantes dos OVNIs, na genética nossa. E pra quê? Você procura conhecer profundamente pra extinguir ou pra melhorar ou pra fazer o híbrido ou teria uma outra intenção. Mas eu não vejo isso como uma coisa benéfica. Eu tô vendo como uma coisa mais de ameaça mesmo. É engraçado esses relatos na década de 30 porque é quando as teorias eugenistas começam a ficar mais populares. Mas os relatos de objetos... Então, tem uma coisa meio... Mas os relatos de... Mengele espacial. Então, mas os relatos de contatos datam da pré-história. Sim, sim. Tô falando dessa história de... São antigos. De DNA, raça pura, desenvolvimento genético. Os sumérios já falam de genética. Os sumérios falam que usando o NAC, eles criaram os seres humanos fazendo a hibridização. Ah, é? É. Então, assim, já... Essa história já é lá da época dos sumérios. Por isso que eu falo. Eu acho que se isso aconteceu, já foi. Assim, é... Teoricamente, todos nós viemos da mesma mãe. Essa é a teoria de hoje. Agora, olha que interessante. Todos nós viemos da mesma mãe. Mas o cara no Japão é completamente diferente do cara da África, que é completamente diferente do cara da Alemanha, que é completamente diferente do cara dos Estados Unidos que veio da Europa, que é completamente diferente do indígena brasileiro. Se a gente vem da mesma mãe, no mínimo a gente tem os mesmos traços. Será que cada um não foi um experimento diferente? Não sei. Tem toda uma teoria pra isso. É por isso que eu tô com certeza. A gente tá extrapolando. É toda uma teoria de adaptação. Então, mas... Isso, não falando de milhares de anos também. Sim, gente. Tá falando de... Sim, sim. Quatro gerações, o cara... Não, não, concordo. Concordo com você. Mas será que ao longo do tempo a gente não foi sendo modificado, ajustado, vamos fazer aqui, vamos fazer ali? Não sei. Porque você sabe como que é. Aliás, você citou um fenômeno ufológico em Lagoa Santa. Lagoa Santa que tem a luzia, não é? A escavação do Lund. Isso, ali perto. Ali perto. É coincidência também. Porque, olha só, se você faz uma alteração... Como que funciona a evolução? E lá tem muita casuística, viu? O mais adaptado sobrevive. Então, você faz uma alteração... A alteração genética passa de geração pra geração. E aquela mudança que foi benéfica, continua. Será que ele não foi feito... Faz uma alteraçãozinha aqui pra essa coisa aqui. A minha impressão é essa, que o que se falava na época, os medos da época, eles acabam se refletindo na forma como esses fenômenos são... São pensados, são desvendados pelos cientistas. Pode dar spoiler de filme? Ficou a coisa meio... Do Itruders? Pode, pode. Filme antigo. Você lembra do final do filme? O que acontece? Que ela... Chega um momento, efetivamente, que ela tenta em contato com o ser e o ser leva a mulher pra dentro da nave. E aí ele explica o que tá fazendo. Fala assim, olha, a gente tá acompanhando a sua família gerações. Nós acompanhamos a sua avó, acompanhamos a sua mãe, acompanhamos você e eu preciso te apresentar alguém. Que ela foi abduzida grávida e voltou da abdução sem o bebê. E nós temos que apresentar uma pessoa pra você. E aí apresenta a filha dela, que é híbrida. Cara... E cara, isso é baseado em fatos reais. Isso é baseado em fatos... São três casos reais que o Bud Hopkins pesquisou na época e que foi colocado como filme. E tá medicamente comprovado que a gravidez dela desapareceu. Ela estava grávida e, de repente, ela não estava mais grávida. Isso tem vários casos que a gente chama de... Assim, o médico, quando detecta algo disso, diz que é gravidez psicológica. Mas, na verdade, não é, porque o feto tava lá e tudo mais. No caso dela tinha a documentação médica. Eu acho que é por isso que eu tinha um amigo imaginário quando era criança. Minha mãe teve gravidez psicológica. Ou você não nasceu, né? Muitas interpretações de enigmas, eles são feitas através de ferramentas e de formatos de pensar que são próprios da época onde eles acontecem. Então, numa época onde o pensamento científico nosso, terrestre, é esse, qualquer fenômeno ufológico, vai ser interpretado dentro dos modelos que existem naquela época. Seja antropológico, seja surológico, seja tecnológico. Com certeza. Isso é uma coisa natural. E aí E aí Tchau, tchau.